de boa tarde bonita. Boa tarde a todos. Neste momento do dia, enquanto o sol alcança seu auge e o céu se torna uma pintura repleta de cores vibrantes, desejo a todos vocês momentos de paz, felicidade e realizações. Que cada desafio seja uma oportunidade de crescimento e aprendizado e que cada alegria seja compartilhada com quem amam. Que sejam abençoados com a força para enfrentar obstáculos e a gratidão para celebrar as pequenas vitórias. Que os sorrisos sejam sinceros e os abraços calorosos, unindo corações em amor e compaixão. Nesta tarde que possam sentir o carinho dos amigos e familiares e encontrar inspiração para seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Que a sabedoria ilumine seus caminhos e a esperança os guie para um futuro promissor. E que a luz do sol, que agora brilha intensamente, traga também luz às suas vidas, dissipando qualquer... Olha que mensagem de boa tarde bonita.